Fala galera, tudo bem com vocês? Chaco Toledo aqui. Pessoal, chegou uma pecinha aqui especial para o VTR, para o C4. Chegou o defletor de ar. Agradecimento aí ao amigo Daniel que conseguiu essa peça para mim. Já fazia tempo que eu estava atrás dessa peça e ele conseguiu achar essa peça lá e me chamou. Chaco, você vai querer? Demorou. Me enviou lá do norte de Portugal para cá. É uma peça que está muito boa. Não tem nada quebrado ou trincado. Tem alguns riscos assim, mas é normal uma peça que fica embaixo do para-choque. Mas, por exemplo, essa parte onde vai na frente, não tem nada quebrado ou trincado, tá? Em ótimo estado. Original, uma peça Citroën. Aqui está falando 05. Eu acho que ela é de março de 2005. Me parece. Então, se for é do ano do carro. Está com as travinhas aqui, perfeita. É uma peça que o pessoal perde muito. O pessoal dá manutenção no C4, tira essa peça aí para fazer alguma manutenção e não coloca de volta. É incrível a quantidade de C4 que a gente vê andando aí na rua sem essa peça. E muita gente, às vezes, nem importa, né? Porque fica uma peça por baixo do para-choque. Mas a gente que gosta do carro, que gosta de cuidar, a falta dessa peça, né? Já traz um pouco de tristeza, né? É algo que estava me incomodando muito. Principalmente quando você olha daqui assim, você vê um buraco lá. Você vê? Por que que ele fica preto? Você não consegue ver. Por baixo. Tampa. E além disso, ela dá uma certa estabilidade nessa parte aqui, ó. Ela ajuda a manter mais firme. É isso aí, galera. Parei o carro aqui na garagem. Vou subir ele com os macacos, né? Como faz falta aqui um elevador, né? Saudade aí da minha oficina. Subi no elevador e tinha todo o acesso à parte inferior. Como o C4 é muito baixo, sem a ajuda de um macaco para levantar ali, fica meio difícil instalar essa peça, tá? Como eu disse, vou levantar dos dois lados para levantar bastante a frente. E aí eu vou ter um acesso aqui na parte inferior. Pronto, pessoal. Eu fiz aqui o levantamento do carro usando um macaco que eu tenho aqui, né? Eu usei o original do outro lado. Tá ali, ó. Ferramentas. Vou usar aí chave Philips, chave Torx. Eu tenho uma caixinha com vários parafusos. Também comprei uma outra com umas ruelas, né? Alguns parafusos. Eu tenho alguns parafusos aqui do tipo original. Tá aqui no meio aqui. Tem que procurar. Mas eu tenho aqui uns dois ou três parafusos torque preto original. É isso aí. Vou colocar aqui, né? E vamos ver se vai dar o encaixe perfeito aí e ver os pontos de fixação. Pessoal, deitado aqui debaixo do carro, eu reparei que aqui, ó, nesse ponto, naquele ali, vai fixado com parafuso. Isso eu me lembro. Só que o meu carro, ele não tem, não tem porca, não tem parafuso aqui nesse ponto, ó. Só tem um quadrado, né? O que se pode ser feito, eu acho que deveria ter, tipo, um clipe de metal aqui. Aquele clipe de metal que o parafuso enrosca. Ele não tem nenhum, nenhum dos buracos, ó. Um aqui na lateral, um no meio e um lá na ponta. Para isso, eu vou usar as presilhas de plásticos, né? Porque aí eu faço a volta e vai ficar firme, né? Infelizmente, ele não tem os parafusos aqui. Parafuso não, desculpa, o clipe, né? De metal que segura. Aqui na frente, é só parafuso, normal. Essas abraçadeiras aqui e aquela que tem lá, vai aqui assim, ó. E outra vai aqui, né? Eu vou continuar aqui, pessoal, a instalação e a gente volta daqui a pouco. Com a ajuda aí das presilhas, foi até bom. Eu não apertei, né? Eu só passei em volta. Então, já segurou aquela parte ali de trás, né? E encaixei, né? Aqueles dois encaixes de plástico que tem. Também coloquei no lugar. Já ficou no lugar. Agora é vir encaixando, né? Essa parte fica por baixo aqui do para-choque. Vim encaixando. Aqui ainda tá solto, ó. Lá também tá solto. É vir encaixando e vir aparafusando. Aí vai ficar tudo no lugar. Pronto, galera. Já finalizei aqui a instalação. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu deitar aqui. Pois bem, aqui, ó. Coloquei alguns parafusos. Deixa eu baixar aqui, ó. Um, dois, três parafusos. No meio, foi as presilhas, né? Aqui, ó. Em cada quina tem um. Aqui um pedaço do para-choque tá quebrado, né? Porque geralmente ele vai lá. Do lado de lá vai dar pra vocês terem noção. Aqui na frente não vai nenhum parafuso, tá? É só encaixado. Tem muita gente que coloca pra ficar mais firme. Mas esse aqui é só encaixado aqui, ó. Desse lado aqui. Da mesma forma, um parafuso aqui. Tem outro aqui com a porca e outro lá. E aqui na quina. Cadê a quina? Aqui, ó. Também. Com isso. Com aquela modificação que eu fiz. No vídeo anterior. O para-choque aqui, ó. Já ficou bem firme. Mas essa aqui, ó. Agora o para-choque nem aqui mexe, ó. Ficou bem firme, ó. O que falta nesse carro ainda é o peito de aço. Que aqui eu acho que não é de aço. Aqui eu acho que é um peito de plástico. Que ele não tem. Também tá sem. Mas isso aí, futuramente a gente vê. O que tava me incomodando mesmo é a falta desse defletor aqui. Que você por aqui, você via o chão. Quando você abre o capô aqui. Você ficava vendo o chão porque não era vedado, né? E como é fechado, eu também acho que isso aqui ajuda muito no resfriamento, né? Do radiador. Porque o ar entra e fica, né? Passa pelo radiador. Aqui ele entra sem o defletor. O ar entra e acaba saindo por baixo, né? Com o defletor, o ar já fica mais preso aí. Ficou bem alinhado, né? Com aquela modificação que eu fiz no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhadinha aí. No vídeo anterior. Que o para-choque ficou muito bom alinhado. Muito bem alinhado. Sem folga nenhum agora. É isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Agradecimento mais uma vez ao Daniel. Colega lá do norte de Portugal que conseguiu achar essa peça. Lembrou de mim. Me mandou mensagem. E enviou a peça pra mim, né? Acabei ficando com a peça. Aos poucos aí o carro vai ficando melhor a cada dia, né? Agora eu vou descer do elevador. E fim de serviço. Valeu, galera. Clica no gostei, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.